Chegamos no Benfica. Pra quem não assistiu o último vídeo do nosso jogador aqui no F23, assista. E olha só, rapaziada, depois da nossa estreia, vencendo aqui por 3x1 no Campeonato Português, nesse episódio tem tudo pra gente fazer a nossa estreia, começando como titular. A gente entrou no banco, fizemos dois gols e conquistamos a moral do treinador. Inclusive, somos artilheiros do Campeonato Português. Claro que tem muita coisa pra rolar, mas é bom ver ali o Lucas lá em primeiro lugar, né, com dois gols em uma partida. E a vitória também, na primeira partida, deu a primeira colocação ali por conta do saldo de gol. Então o Benfica vai liderando o Campeonato Português. Nesse episódio já temos um jogo contra o Marítimo, tá, que tem um ponto, teve um empate aí na primeira rodada. E bom, sobre o treino, rapaziada, notem que a gente completou condução, ó, passes também. Ah, passes falta um ainda, que eu não fiz um, mano. Então a gente vai treinar esse passe aqui, tá. Finalização a gente completou e bola parada também. Só que o que eu tô priorizando aqui? A gente ter dois treinos com bônus de personalidade rebelde. Então eu sempre boto aqui condução pesado e algum de finalização pesado também. No caso vai ser resolvendo na área. E um treino eu tenho feito botando aqui alma do time, tá. Já vou mostrar um pouco aí melhor pra vocês lá na personalidade, o que que isso afeta. Mas vamos fazer esse treino que a gente não fez ainda, então passando pelos espaços. E já vai deixando o like, essa série tá da hora demais, né. Eu tenho que fazer o passe aqui, correr pra cá. Ele vai jogar lá pra mim. Vamos fazer o cruzamento e o nosso amigão vai lá e toma. Começando bem, né. Toca, corre. Vai, 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 vai. Agora cruzar com a perna. Ai, cruzei fora do... Nossa senhora. Até que deu certo, até que deu certo, mano. Bora. Oxe, tá cheio de... Mano, que treino da hora esse aqui, na moral. Bolão, pô. Aí, ó. Faz, filhão. Toma, já deu espetacular. Na moral, esse treino aqui é um dos melhores que eu achei, mas legal. Diferente, tem que ficar passando aqui. Corre. Vamos meter um... Ó, três dedos. Ou foi letra? Enfim. Então fizemos o treino que tava faltando. E agora só simular ali o resto. A parada da personalidade é o seguinte, manos. Notem que Rebelde é melhor pra posição que a gente joga. Porque ele ganha ali, ó. Bônus em finalização, pique, aceleração, controle de bola, condução, cobrança de falta e pênalti. Então são características, principalmente aquelas do final ali, pique, aceleração, controle de bola. São importantes pra gente jogar na ponta. Diligente, eu considerei que não é tão importante pra gente. E alma do time seria um pouco mais importante que diligente. Então depois de Rebelde, eu tenho treinado alma do time. Por enquanto, eles estão com dois pontinhos ali de diligente, alma do time. Mas a minha ideia seria aumentar um pouquinho mais a alma do time. Mas não sei se é possível também. Por isso que a gente tá treinando pra ver se muda. E bom, vamos lá pra estreia como titular, né? Lucas chega com tudo. Ih, rapaz, olha aí, ó. Tem até ceninha. Ó, o moleque tá ali fazendo uma musculação. Nosso nome tá... É, nosso nome tá ali. Eu acho, hein? Tem que tá. Vai ali a galera ver. Esse aí ficou pistola. Não sei quem é, mas... Ele ficou pistola. Aí, ó. Camisa 11. Esquece, né? Eu vi os comentários de passado vocês falando... Nossa, finalmente o Lucas conseguiu fazer ele ficar com o rosto de novo. Foi a harmonização facial, mano. Funcionou. A primeira harmonização facial que funciona na vida, tá? Foi essa aqui do nosso jogador. Então, bora pra cima do Maritimo. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer gol. É a estreia do Hugo Duro, que chegou também no episódio passado. Veio do Valência. Tem Musa no meio campo. Fernandes, o Enzo Fernandes. Alvorsny no meio campo. Não conheço esse cara. Rafa. Otamendi Veríssimo. Ristiti na lateral. E o Vlachodimos no gol. Tá rolando, rapaziada. Bola já rolando nesse belíssimo gramado aqui em Portugal. Um salve pra galera do Portugal. Do Brasil também. Vamos pra cima, mano. Ó, já fazendo aquela jogadinha característica, né? Cruzamento. Procurando o Hugo Duro ali, mano. Boa chegada. Vamos ver. Pô, bola, musa. Vou levar pra linha de fundo. Cruzamento mais atrás. Não deu. Vou tentar ajudar aqui na marcação. Cheguei e roubei, hein? Valeu. Valeu a luta, mano. Ah, Gustavo Villani, né? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Deixa o time, mano. O Maritimo vai tocando bem a bola. O Benfica tá fechadinho. Tirei, tirei, tirei. Lá vem o Rafa. Vamos ver que ele vai aprontar o Rafa. Segura. Boa jogada do Rafa. Bora. Escapamos do primeiro. Toca no meio. Ai, perdeu a bola. Lá vem os caras. Vai fazer o cruzamento. Tem que fechar aí, pô. Bora, Zan. Que bolão vai fazer. Ai, ai, ai. Mano, a zaga. Os volantes tão olhando, hein? O time tá meio paradão. Quem sabe agora. Não. Olha isso, mano. Ah, o passe ali não foi bom. A gente tava rodeado de jogador, pô. Benfica não consegue jogar por enquanto. Veríssimo saiu bem. Tô com espaço. Boa bola. Vamos ver se a gente consegue dominar. Isso. Vamos fazer o cruzamento. Não foi bom. Não foi bom. Nosso cruzamento foi péssimo agora, né? Linda recuperar do Enzo. Já abriu aqui no Lucas. Vamos lá. Vamos encarar eles. Pedaladinha. Segura. Quem sabe uma tabela pelo meio. Enzo tocou lá do lado. É o Rafa. Olha o Rafa tentando a jogada individual. Tocou atrás. O time tenta. Lucas vai tentar o chute. Dividiu. Descanteio. Vamos ver o que o time vai aprontar. Cruzamento. Calma, calma, calma que dá pra gente ainda, hein? Vem, vem, vem. Vamos tentar o chute colocado na trave. Que batida, manos. Que batida, velho. Primeiro tempo não foi tão bom assim do nosso jogador. Do Benfica também. Mas, cara, que batida linda, velho. Bom, a gente tem que tentar aí melhorar nossa nota. Um dos objetivos é terminar com nota 9. Altíssimo, né? Vai ser difícil. Treinador botou o time ultra ofensivo, mano. Tem que cuidar, hein? Boa. Agora. Vamos lá. Vamos tentar puxar aquele contra-ataque poderoso, mano. Olha o Rafa. Vamos lá, Lucas. Já volta na frente, né? Jogada forte dele. Simana. Vai pra área. Vamos bater cruzado. Bateu cruzado. Pegou o goleiro. Boa jogada, mano. E aí, escanteio. Bola vai pra gente. Que isso? Tentou uma bike. Se faz, mano. Se faz, entra pra história. Na moral. Ia ser um gol absurdo. Escapou aqui. Já abriu lá pro Rafa... Pro David Neres. David Neres aí em campo, hein? Boa bola. Vamos lá. Acabei perdendo a bola. Vamos, vamos. Vai de área. Tenta cruzamento. Meio não deu. Marítimo jogou bem fechadinho, mano. O jogo todo complicou a nossa vida. A gente não conseguiu criar muito. Ah, tá. Recuperar essa bola. Vai, vai, vai. Vai, vai atrás. Tô cansado já, mano. Tribulado. Tribulado. Olha o Marítimo. Só faltava fazer um golzinho no final. A batida. Não. Na trave. Bora, bora, bora. Olha o Benfica tentando a pressão. Vai, vai, vai. Pressiona, pô. É, não vai dar, mano. Vamos terminar com um empate. Ai, ai, ai. Vamos tomar. Sai bem o goleiro e salva a gente no finalzinho. Um jogo sem muita inspiração do Benfica, cara. O time não criou. A melhor chance foi nosso chute na trave. Só pra vocês terem uma ideia. E aquela que o goleiro defendeu também. A gente teve a nota 6.4. Foi bem baixa, mas foi a nota mais alta do time. Só pra vocês terem uma ideia. Bom, o treinador vai dar aquele puxão de orelha, né? O time realmente foi muito mal. Com o empate a gente cai pra quinta posição. E Porto ali está liderando com duas vitórias seguidas. Seis pontinhos. Vamos fazendo o treino pra gente ganhar moral com o treinador que a gente precisa, mano. Chegamos no nível 24. Mais quatro pontinhos aí de habilidade desbloqueados. Porém, só no próximo episódio. E bom, eu quero fazer um investimento, tá? Olha só, tô com 200 mil. Eu guardei uma boa grana. Tô pensando em comprar alguma coisa aqui. O que vocês sugerem, família? Time de esportes ou então aplicativo de celular, temos microfinanças, linha de roupas ou investir em ativos esportivos? Comentem aí, tá? Esse aqui do esportivo eu já vou eliminar, na real. Esse aqui a gente tira fora porque 200k eu não queria usar a minha grana toda. Dê preferência pra esses três aqui, ó. De 115 pra baixo. O que a gente deve investir? E eu tô pensando, mano, em comprar algumas coisas pra melhorar o nosso jogador. O que é importante que seria da hora pra gente? Esses investimentos, essas compras, na verdade, que dão ali, ó, pontos de habilidade. Por exemplo, esse dá um ponto de combatividade. Esse dá impulso no treino e fôlego. Fôlego é legal. Velocidade de pique. Talvez interessante isso aqui, hein? Comprar uma esteira. E esse aqui também seria bem legal porque daria impulso no treino além de força, né? Então, cara, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vou gastar 35k mais 45k pra melhorar ainda mais o nosso físico. Contratar um personal trainer, né? Ter ali no dia a dia, pessoal, além do clube, que a gente faz nosso treinamento e dos personal do clube. A gente ter um particular é muito importante. Então, ganhamos pontinhos de diligente, impulso no treino e mais um de força. E agora a gente vai comprar esteirinha também. Uma esteira top, tá? Uma esteira, rapaziada. Esteira de jogador caro. É isso. Melhorando nossas condições de treino aí em casa. Ah, é só uma parada que acabei não mostrando pra vocês, né? O Swain City vendeu o Lucas por 55 milhões, né? 54 milhões. E fechou com o Vitolo. Ó, foi uma boa contratação pra eles, mano. Tá? Zero saudados de lá. Mas, enfim. Isso que aconteceu. Temos uma partida agora contra o Porti... Alguma coisa? Deixa eu ver qual é o nome do time inteiro. Portimonense, tá? Tem um jogo e uma derrota. Tá com três pontinhos. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue voltar a vencer. O jogo vai ser em casa. E, cara, o David Neres tem que ser titular desse time, né? Eu botaria ali o Rafa de meio campo ofensivo, o Neres na direita, o Lucas na esquerda e na frente o Hugo Duro. Ou o outro lá, o Ramos. Torcida do Benfica lotando o estádio. Olha só, mano. Que da hora. Torcidinha coladinha ali da gente. Já vamos tentar fazer a boa aqui. Escapamos bem. Escapamos bem. Tô sozinho. Escapamos de novo. Nossa, o cara me atropelou ali, hein, juizão. Treinador ficou pistola e pediu pênalti. Vou até ver o replay aqui. Cadê o VAR, pô? Ó, a gente tinha balançado primeiro. Esse aqui veio em cima da gente, né? A gente deu uma balançada de novo. Já tinha meio que escapado dele. É, tudo bem. Foi na bola. Ele atropelou a gente, mas foi na bola, vai. Foi na bola. Segue o jogo. Segue o jogo. Descantei. Quase marcamos o gol de bike no jogo passado, hein. Vamos tentar brigar aqui. Quem vai? Tem aquela jogada boa nossa aqui também. A batida com curva. Quem chega, o chute. Pegou na zaga. Tá viva ainda. Oxe, que passo foi esse, mano? Agora vai com o capricho pra fora, mano. Ó, que bolão. Vai, goleiro. Que isso? Não. Não. Mano, a zaga parou. O goleiro demorou pra sair. O Veras marcou. Inacreditável. Olha só. Esse no meio da zaga. Mano, que falha da defesa, mano. 1x0. Que que é isso, Benfica? Tomar um gol desse aí não, né, pô? Vamos lá. Vamos tentar jogar o empate imediato. Ô, Musa. Segurou. Perdeu. Se atrapalhou todo. Os caras estão chegando de novo, mano. Ah, vou ter que fechar. Nem era minha, tá? Nem era minha ali. Eu tive que ajudar na marcação. Fora de posição. Meu Deus. Sem comentário. Sem comentário, velho. Cara, inacreditável, mano. Tá maluco. A zaga tá perdidaça. Perdidaça. Tudo errado. Os caras estão bagunçados demais. Olha só. Entrou sozinho, velho. Paulo e Estrela. Faz o segundo. Situação. Olha, futebol. Pife, por enquanto, do Benfica. Vamos lá. Acabei também perdendo. Aí dá tudo errado, né? Eu erro. O time erra lá atrás. Vai alguém, mano. Vai alguém. Vai. Faz pressão nele, pô. Chega pesado. Nossa, meu goleiro. Boa. Agora, Benfica. Pra fazer o primeiro. Toca ali no meio. Vai pro gol. Vai pro gol. Chuta, filhão. A batida salvou o goleiro. Ai. Que isso. Tá brigado. Final de primeiro tempo. Time jogando nada. Nada. Rapaz, parece que a gente tá enfrentando, sei lá, o Real Madrid. Mas também jogando contra o Portimonense, mano. É um absurdo que esse time tá jogando. Na verdade, é um absurdo que o nosso time não tá jogando. Vai, vai, vai. Melatera. Vai, Melatera. Vai, Melatera. Presença, pô. Vai, chega. Isso. Foi driblado, mas tá lá em cima. Aí, ó. Totalmente. Já saí aqui com o Lucas. Já tinha passado ali. O cara recuperou muito bem, mano. Bora, 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 bora. O Benfica pode atacar. Vamos lá, vamos pra dentro. Faz a fita, traz pro meio. Solta atrapalhando. Tenta o chute pra fora, mano. Vamos que agora o time tá mais intenso. Domina bonito. Perdi tempo aqui. Escapamos bem. Vai carregando pelo meio. Ai, mano. Não deixava essa bola passar na hora pra ti, metido. Vai o Lucas carregando. Vamos tentar o chute fora da área. Não... A gente tá tentando, velho. A gente tá tentando. Essa bola não tá indo no gol, pô. Traz pro meio. De novo pro meio. Ó o power shot. Golaço. 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 O único que tá tentando alguma coisa, pô. Se mexendo muito, tentando jogar em vídeo do alto. Finalização uma bomba. A 133 km por hora. Sem chance pro goleiro. A torcida explode. E vamos atrás desse empate. Vamos atrás do empate. Bora, Benfica. Vivo em forma. 30 passados. Lá vai o time de novo. Hugo Duro. Já toca... Tem lá na ponta. Olha o Rafa. Pra fazer. Bateu o Lucas. Gol! Ele marca o do empate. Eu falei. Vamos pro empate. Vamos pra cima. E o time trabalhou bem a bola agora, hein? Passou ali do atacante. Foi lá pro Rafa. Ele entrou bem na área. Eu apareci pra finalizar. Ó. Se liga. Quando eu vi que o cara ia ter a bola ali, eu corri pro meio, mano. Pra me posicionar sem nenhuma marcação e só empurrar. E vamos tentar essa virada. Falta pouco, mas dá pra tentar, hein? Agora ela veio. Ah, mano. Vai, vai Otamendi. Veríssimo tirou de jeito que... Vamos brigar aqui. Valeu pela briga. Isso. Pra pegar esse contra-ataque. Eu tô morto, mano. Eu tô morto, mas vamos pra cima. Lá vai ele de novo. Pedala. Vamos tentar o chute fora da área. Na trave. Inacreditável. Olha o Rafa. Bateu. Pegou o goleiro. Seria o hat-trick. É agora, rapaziada. Vamos lá. Vamos tentar. Vem o cruzamento. Vai tentar de cabeça. Dividiu. Ah, e afastou ali, mano. Final de partida. A gente empata. Cara, acertamos uma bola no último minuto, praticamente. Uma bola na trave, né? A torcida fica meio pistola com o time, porque, mano, era um jogo que a gente esperava que ia vencer, né? Mas o primeiro tempo foi muito fraco do Benfica. No segundo tempo, o time melhorou e conseguiu o empate. A gente teve a melhor nota aí com dois gols. O problema é isso, né, mano? É difícil fazer todos os objetivos. E aí, a gente vai perdendo moral com o treinador. Não queria sair do time titular, mas acho que vai ser inevitável. Ao mesmo tempo, a gente destaca nas notícias. O novo herói. Tá ali, ó. Lucas. É, realmente, cara. A gente tem salvado o time. A gente deve ser o artilheiro. É, a gente é o artilheiro junto com o Taremi. Os dois têm quatro gols em três partidas. Ih, rapaziada. Olha só que notícia maravilhosa. A gente foi convocado pela seleção brasileira, tá? Pra jogar dois amistosos. Um contra a Austrália, outro contra a Nova Zelândia. Caraca, moleque. E aí, os jogadores convocados aí do Benfica. Enzo Fernandes, o Veríssimo e a gente. Tem ali o jogador da Noruega e o da Dinamarca. Que isso? Primeira convocação chegou, hein? Primeira convocação chegou. Essa transferência pro Benfica foi muito bom. Foi muito bom pra gente, mano. Isso, né? Deu uma visibilidade maior aí pro nosso jogador. Bom, agora a gente tem o jogo contra o Vitória. Tá fora de casa. A gente tá ali na oitava posição. Não é um bom início do Campeonato do Benfica. Apesar de só três jogos. Mas, cara, dá pra melhorar. A gente tem time, né? Pra jogar bem no português. O problema é que o time tem entrado desligado. Principalmente no jogo passado. O time entrou muito desligado. Bora pra cima aí pra ver como é que vai ser o time fora de casa agora. Vamos lá, rapaziada. Começa a partida. A bola rolando. Sai com ela aí. Com o time adversário. Como é que o Benfica vai aprontar? Do outro lado. Boa bola, Rafa. Dá uma mexidinha. Abriu o espaço. A batida. Pegou o goleiro. A bola vai voltar pro Rafa. Fez a finta. Vai tentar o quê, Rafa? Vai tentar o quê ali, mano? Mas mandou bem, vai. E agora o contra-ataque deles. Jota já derbou o primeiro. Boa recuperação. Ó o Enzo. Joga muito. Boa bola aqui na gente. Fazendo tabelinha aqui com o Hugo Duro. Boa jogada. Tentei ajeitar. Foi o atropeladaço, né? Segue o jogo. Trás pro meio. Escapamos. Toquei atrás. O time vai tocando. Enzo. Tá muito difícil entrar nessa área. Vou abrir aqui, ó. Chuta. Ó o Enzo. Vai soltar o... Ah, bomba. Pegou ali na zaga. Boa recuperação. O time tá em cima. Olha o Musa. A bomba. Salvou o goleiro. Opa. Opa. Ai, mano. Tinha humilhado o saco ali na marcação, velho. O passe que não foi bom. Boa recuperação. Não. Ficou com os caras. E dá ali a Benfica. Pressão o tempo todo. É isso que eu quero ver do Benfica, pô. Boa bola. Dominou bem. Desce o time. Carrega. No ataque. Vamos virar esse jogo. Bolão pro Rafa. Quem que vai bater, tenta o chute. Vai brigar. Tá viva. A bola salva do jeito que dá. Já toquei no meio. Bora. Se manda. Ó no meio, ó no meio. Pra fazer, hein. Pra fazer, hein. Pra fazer. Gol. Gol. Quem foi? Quem foi que fez? Foi o Musa. O Musa marca. Mano, a gente pressionou eles o primeiro tempo inteiro, velho. Dando sufoco aqui atrás. Agora a gente consegue um passe lindo, um cruzamento maravilhoso. E o Musa acerta ali também. Uma boa finalização. Tirando o goleiro completamente. Olha como ele esperou certinho o tempo da bola chegar. Bateu bem na bola. 1x0, Benfica. Cara, a gente tá jogando muito melhor que o jogo passado, né. Intensidade incrível desde o início. 1x0, então, primeiro tempo. Tá tudo dentro dos conformes. É isso. E vamos pro segundo tempo. Bora, Benfica. Continuar nessa pegada que tá bom. Já abriu aqui, ó. Sacou que tá marcando a gente praticamente... Opa, foi falta. Foi falta. Aí, sacou. Não tá aguentando não, pô? Não tá aguentando não? Tem que fazer falta? Então toma o amarelo pra ficar esperto. Então a gente tinha feito a finta. Ele veio, ó. Por baixo ali, mano. Pegou pesado. Tô com espaço lá, hein. Agora não dá que eu tô impedido. Segura. Lá vai o Lucas. Vamos trazer pro meio. Não vai dar. Não vai dar pra... Tá muito marcado. Vamos abrir aqui. É o Rafa. Vai tentar de esquerda? Travado. Rapaz, olha lá, rapaziada. O West Ham contratou o Camavinga. Qual a chance? E olha só a bobeira da zaga. Pegou o goleiro. Rapaz, que defesa. A zaga às vezes dá uma desligada que é surreal. Tá meio de veríssimo. São bons jogadores, pô. Vai entender. Tirou. Sobrou logo pra gente, hein. Que beleza, hein. Agora segura o homem. Olha a arrancada, mano. Olha a arrancada do homem. É forte. Lá vai ele. Pra fazer. Bateu. Não. Não. Não adiantei demais no último momento. Já pra encher o saco do saco, ó. Tem um elástico. Botou na frente. Tô sozinho. Só porque não vai dar pra ir pro gol, não, mano. Toma, saco. Aí. Vai tentar o chute. Escanteio. Escanteio. Lá vem a bola. Vamos tentar a cabeçada. Não é o nosso forte de cabeçada, né. Lá, ó. Isso. Ajeitou bem. Tava impedido aonde? Sai fora, saco. Ficou pra trás. Pra fazer. Bateu. Pegou o goleiro. Jogada linda, mano. Jogada linda. O saco ficou comendo poeira. Ele tá passando cortado, mano. Escanteio. Não cruzi em mim, não, pô. Não tô pedindo a bola, não, gente. Aí os caras sempre mandam mais ou menos onde o meu jogador tá. Calma. Rafa, dá a opção, pô. Boa. Ai, chuta, João Mário. Não, pô. Final de partida. 1x0 vencemos, mas jogamos bem, tá. 1x0 foi um resultado meio que enganoso. Poderia ter sido 3x1. Eu acho que seria um resultado mais justo porque, mano, nosso goleiro salvou uma bola também que foi impressionante. Infelizmente, não marcamos. Mas olha só, 10 chutes contra 2, né, finalizações. Então o time foi bem. Bom, rapaziada. Seleção Brasileira, é isso. Mas vai ficar pro próximo episódio. Então já fica ligado. Copa do Mundo tá começando também. Olha só. Perfeito, mano. Copa do Mundo. E o Lucas vai estrear pela Seleção Brasileira? Só vamos, rapaziada. Pra quem curte Copa do Mundo, não esquece de passar lá no meu canal de futebol. Que provavelmente vai ter algum vídeo. Algum não, né? Vários durante a Copa do Mundo sobre a Copa do Mundo. É isso, hein? Tamo junto e até mais.